A CEREMÓNIA A CEREMÓNIA A CEREMÓNIA Boa tarde, William e a Kate já são marido e mulher. O Duque e a burguesa de Cambridge saíram há poucos minutos daqui à... A... 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 A CEREMÓNIA A CEREMÓNIA De milhões de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do palácio do... Baking. Baking dentro de alguns minutos. Devem-se a dever cumprimentar a população a partir da varanda. É tudo por agora. A Londres. A partir de Londres, Inglaterra.